Eu entendi a verdade terrível do mundo, do Dungeon Darkest. É uma RAM curta, dá exatamente 2 de XP, segundo a Wikipedia. Vamos descobrir se é verdade ou não. Beleza? Então a gente vai trazer o nosso amiguinho Chuck Norris. Tá o melhor. Tá quase perto do melhor. Falta só ele pegar a Guerreiro da Luz, ou no caso aqui, aquele trade que aumenta em 10% o ponto de vida. Ele é perfeito. Esse cara aqui veio. E ele veio de fábrica já com esses dois trades, se eu não me engano. Pelo menos o Pelliduro acho que veio. E a gente vai trazer ele no Rank 4. É bem atípico trazer soldado no Rank 4. É um negócio que você não vai ver todo dia, porque ele nem tem 4 skills pra usar. Mas a trinket dele dá proteção, cura e esquiva. Se você combar com o Talisman da Recuperação, máximo de cura possível. Opções dele. Geralmente ele vai estar dando ou comandar e reforçar uma dessas duas, e se precisar, dar um defensor. Tá aí pra isso. Beleza? Roundmaster Rank 3. Um dos nossos DPS. Não é o jeito que eu vou trazer ele na Crimson Quarte, mas eu quero mostrar que isso aqui é viável. Máximo de dano possível, que não prejudica a skill de cura dele. Ok? Função dele. Ocultista põe a marca, ele explode o cara com a investida do cão. Se precisar atirar proteção, ele põe a pito de alvo. Se precisar atirar estresse, rosnar devastação. Se precisar se curar, ele tem a opção de usar o Lamber Ferida numa Ermegência. Flagelante. Também tá errado. A trinket certa não é a garrafa do Ancestral. É coração de carne, mas a gente ainda não tem ela. As skills estão certas. Se alguém precisar de healing, reaver. Healing de Ermegência. Redenção. Então, se alguém pegar um debuff, a gente rouba o debuff com transferir sangramento, né? O sofrer. E, se não tiver nada pra ele fazer, punir. Beleza? E o nosso Ocultista, que por enquanto tá aqui como suporte, suporte, literalmente. O DPS dele é abismal. Dando stun com a mão do abismo, marcando o alvo com o Fetisso da Vulnerabilidade. Por isso, o Talismã de Sacar Rápido. A gente ainda não tem o Caldeirão do Ocultista pra pôr, que é a trinket certa. Por quê? Fetisso da Vulnerabilidade, você coloca. Ele sempre vai agir primeiro no primeiro turno. O Round Master vem, dá uma investida do cão, faz 80% de dano extra com o alvo marcado nesse nível que ele tá. Beleza? Essa que é a estratégia aqui. Se não, dá stun. Se o stun for mais útil do que a marca. Healing dele, se alguém for focado, que não seja o Flagelante, ele dá o healing. Senão, ele tá fazendo dano, tá? Esse grupo é meio instável, mas é um grupo super forte, tá? Defeito dele. Meio instável que eu falo assim. Se alguém for focado e o Ocultista fizer merda, não tem muito que você pode fazer pra dar counter nisso. Porém, é um grupo lento pra caramba de jogar. Vocês vão ver que a gente vai demorar pra fazer essa dano. Então, bora, provisão. Couve. Vamos trazer 12 comidas, é mais do que o suficiente. Vou levar um pouco menos, tá? Só pra mostrar. Duas passas, tá bom? Três, na verdade, que isso aqui é couve. Deixa eu olhar os curios certinhos pra não fazer besteira. A gente pode esperar um pouquinho, né? As pastas certas, as ervas, não pode esquecer das ervas, e a Holy Water, beleza. Então, vamos lá. As pastas certas, as ervas, e Holy Water. E, lógico, a chave mestra pra essa gente pegar a sala secreta. Como eu tô pescando o Chambler, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer dois antivenenos, duas bandagens, e eu vou trazer quatro Holy Waters extras. Isso aí é só por um motivo, Chambler, beleza? Um destaque de tocha extra, a comida tá boa, vambora. Seja o que Deus quiser. Então, vamos lá. Abrir a bagaça. Chambler? Não, tocha. Feio. O motivo que a gente tá fazendo essa dungeon aqui é só pra fazer o level up do flagelante, tá? Não trazer ele com nível baixo pra fazer corte escarlate, é cagado fazer isso. Agora, de quando você vai começar a corte escarlate? Eu vou começar a corte escarlate quando a gente terminar os bosses do jogo, tá? Mais umas duas, três semanas, aí se tudo der certo. Vai depender da boa vontade do Chambler cooperar. Porque a gente precisa de uma das trinkets dele pra fazer um dos bosses, senão não tem jeito. O pacote contém algo. Vamos pegar tudo. Quem quiser ler é só pausar o vídeo. A gente já leu isso umas 30 vezes. Aguarde, como você sabe que foi 30, porque eu tô chutando um número aleatório. Pegar as heranças, tochinha. Combate. Mesmo combate fácil. Ainda surpreendemos eles ainda. Então, vamos lá. Primeira coisa. Marcar essa inútil. Viu que ela resistiu ao debuff? É por isso que precisa do caldeirão dele. Investida do cão. Isso deve ser um one shot nela. 13 e 21. 17 da morte. Tio Flagelo. Chicoteia ele. Aí, aqui agora. A gente pode optar por dar precisão e crítico, evasão ou guarde. Tá? Como esse cara é garantido que ele vai atacar um dos dois, eu vou dar guarde no ocultista pra garantir que o ocultista não leve o dano. Tá? Vamos ver. Beleza? Foi o cal certo. Eu meti armas que vai apanhar lá atrás. Nem sente a porrada. Mesma coisa. Foi muito certo que eu fiz. Beleza? O que agora? Pega um pra Cristo. Só bater. Seu formação está rompida. Mantenha a ofensa. Mesmo esquema. Pude estunar, mas não precisa. Vamos só bater que você deve matar ele. Eu pego um crítico. Ótimo. Assim. Tá lógico. Eu sei que a dificuldade tá baixa, tá? Mas, tipo... É assim que esse grupo funciona. Não sai muito disso, não. Então, vamos lá. Pegar o loot aqui. Saco vazio. Podia ter usado a tocha antes de pegar o loot. Misplay. Por quê, Vanguard? Tocha alta aumenta o loot, tá? Mais espólio. Espólio significa loot. Beleza? Pegamos o scout completo da dungeon. Sem sala secreta. Temos quatro chances do chamber. Que óbvio que não vai aparecer. É, beleza. A gente não precisava mais de pá mesmo. Usamos todas as pás que nós trouxemos. Não veio o chambler. Feio. Tochinha. Ativar isso aí com as nossas ervas medicinais. Pegar um monte de coisa. Viscar tudo. Combate de maúbiles. Pegar um monte de coisa. Combate de sala. Ah, isso aqui é perto do pior que a gente vai pegar nessa dungeon. Então aqui, mesmo esquema. Feitiço da vulnerabilidade lá atrás. Tio Flagela. Tio Flagelinho bate nesse lixo aqui. 4x7 o dano. Pegou 6. Ele resistiu ao bleed normal. Corte marítimo. Foi no flagelante. Ele deu dodge. Feio. Não era pra você dar dodge. Era pra você apanhar. Bater lá atrás. 90 de acerto. Tá morto. Erradicado. Agora ela vai dar stun nele. Beleza? Vamos dar guarde nele. Beleza? Aqui agora. Vamos tentar tirar um pouco o stress. Não tem pressa pra gente acabar o grupo. Beleza? Aqui agora. Vamos dar um reaver no roundmaster. Vamos ver se vai pegar o bleed. Resistiu. Corte marítimo. Beleza? Estão focando o flagelante. É o que a gente quer. Aqui foi levar um stun. Traste vai dar stun no flagelante agora. Esse bicho é uma praga. Ah, ele resistiu. Bom trabalho, flagelante. Arpãozinho lá atrás. Vai nem sentir. Mesmo que batesse, tá? O guarde aumenta a proteção dele. É por isso que essas duas trinkets são muito quebradas. Você tá aumentando o healing que ele recebe. O defensor aumenta a proteção que ele tem. Então ele não leva nada de dano. Tá certo? Aqui agora. Vamos aumentar a esquiva e a velocidade do grupo. Isso aí pega pra todo mundo. Inclusive ele mesmo. Beleza? Aqui agora. Vamos ver se a gente mata esse lixo. 83 de acerto. Beleza? Tiozinho do flagelo. Vamos pegar lá atrás. Beleza? Qual for é vantagem pra gente. Dá guarde de novo no ocultista. Beleza? Foi no flagelante. Por isso que é importante você ter HP alto com o flagelante. Você quer que o flagelante apanhe. Tá? Matar lá atrás. Porque na prática o flagelante não tem os 37. Ele tem metade disso. Porque você sempre quer deixar ele com metade do HP. Só se possível. Tá? Aqui agora. Vamos dar um healing nele mesmo. Não tem pressa pra matar esse cara. Aqui agora. Vamos buffar de novo. Vou dar esquiva em velocidade. Está aqui que o grupo fica lento. Aqui agora. Vamos bater nele. Beleza? Vamos dar uma cura de estresse. Se pegar o match arms é lucro. Pegou. Ótimo. Zerou o estresse do grupo inteiro. Só matar. Já pegou um crítico. De brinde. Beleza? Pegar o loot. Coube tudo. Esta expedição, pelo menos, promessa sucesso. Vamos fazer pra baixo primeiro. Porque tem uma armadilha. Vem aqui agora. Cancela. Põe a tocha primeiro. Agora sim. Vamos usar uma das armas. Pegar tudo desse cara. Coube. Ótimo. Aqui. Desarmar a trap. Geralmente o roundmaster é o cara. Tá? Então. Foi. Pegar as caixinhas. Caixote vazio. Tocha. Combate de sala. E vai que vai. Tá. Opções aqui agora. Mesmo esquema. Marcar lá atrás. Aqui agora. Vamos matar lá atrás. 13 e 21. Destrói. Beleza? Só bater nesse lixo aqui agora. Temos que matar ele antes dele agir duas vezes. Senão eles podem. Beleza? E foi no flagelante. Ótimo. Opções aqui agora. Vamos dar um guarde no ocultista. Pra ele não levar o bleed. Que esse cara aqui vai pôr provavelmente no flagelante. Time to perform beyond one's limit. Pelo menos ele não deu guarde no cara da frente. Isso podia atrapalhar muita gente. Beleza? Só matar aqui na frente agora. Críticozinho de 20 pra não perder o costume. Destrói. Them. All. Tio flagelinho. Pode bater aqui. Dodd é o pila atrás. Aqui agora. Vamos aumentar. A precisão e o crítico. Tá bem tranquilo rilar isso aqui. Se tiver tranquilo rilar. Tenta usar a precisão e o crítico. Aqui vamos stunar pra tirar o guarde. Aqui agora é só começar a bater lá atrás. Aqui o flagelinho manda ele pra lá, hein? Pressa essa vantagem. Dê-lhe não um quarto. Tio ocultista. Se quiser pode dar um stun nele. Um golpe devastador. Pegou duas vezes seguidas. Com o caldeirão isso aqui quase sempre acontece. Foi meio arriscado. A chance era mais que ele ia resistir do que que não. Agora vamos começar a marcar ele. Por quê? Vamos guardar. Porque ele tem proteção alta. Então vale a pena marcar com o roundmaster e perder o turno dele. Agora o flagelante bate um pouquinho menos fraco. Ele vai sempre resistir ao bleed. Não preocupa com isso. Vamos agora bater com o ocultista. 7 a 12. Vou 9. Vamos dar um guarde no ocultista. Porque ele vai bater. Se ele pegar o flagelante, ótimo. Se ele pegar o ocultista, vai lá atrás. Porque ele ainda bateu dois. Mesmo ele estando com sei lá quantos de proteção. Só pra efeito de curiosidade. Ele estava com 55 de proteção. Então esse dano era pra ter sido quatro. Só matar. Confidência surge quando o inimigo se despegue. Pegar você. Não tem espaço. Agora vamos começar a dar management de inventário aqui. Vocês podem ir pro lixo. Vem vocês. O resto aí não cabe também. Você pode ir pro lixo. Porque você não vale nada. Vem você. O resto joga fora. Então beleza. Vamos subir. A gente ainda tem mais uma chance do Chambler aqui ainda. Vai aqui, né? Queria muito pegar o Chambler nessa rampa. Porque literalmente esse grupo aqui deita e rola em cima do Chambler. É muito fácil pra eles matar o Chambler. E não foi dessa vez. Feio. Erva medicinal. Se apenas o Chambler pudesse destruir o frio. Pegar o ouro. Pegar vocês. Pegar vocês dois. O sangue porque não tem nada útil pra pôr no lugar. Falta duas batalhas só. No Chambler. No Fun. Então beleza. Repeteco do último round. Marcar ele aqui. Que agora é só matar. Dead. Vai doer. Ou ele pode dar Dodge. Batendo de trás. Dodge OP. Aqui agora. Vamos dar guarde no ocultista. Repara que tem esse ponto fraco o grupo. No primeiro turno o ocultista fica vulnerável. Porque a velocidade do match arms é baixa. E sim, isso é um ponto fraco desse grupo. Vamos tentar tirar o estresse da galera. Só pra sair com o estresse zerado. Isso diminui a chance deles pegarem algo negativo. É muito pouquinho. Mas vai aqui. Bleed. Bleed. Obrigado. Tá morto. O grande é a arma que corta em sua própria. Beleza. Aqui agora. Precisão e crítico. Tá com ele. Vamos dar um stunzinho. Curou crítico ainda. Ótimo. Flagellante agora. Gente, cura ele. Tá, normalmente eu não faria isso. Eu deixaria o HP dele baixo, mas... Isso aí é o poder do Flagellante. Fui só pra demonstrar pra vocês. Só bater. Dead. Tá? Então assim, uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção. Eu sei que a dificuldade é baixa, tá? Não tô falando que esse grupo é quebrado ou qualquer coisa. Mas vocês viram que os inimigos focaram o Flagellante? Porque não tem como eles focarem em outra coisa. Se eles tentarem focar o Ocultista, na verdade eles tão focando exatamente quem eu quero. Que é o meu Main at Arms. O Ocultista é o elo fraco da corrente aqui. Se eles focarem o Round Master, o Round Master tem uma skill que consegue curar ele mesmo. Só sobra o Flagellante pra cair o HP. Eventualmente o HP do Flagellante chega lá. Tá? Então é bem fixo isso. Pode jogar os biscoitinhos fora, pode jogar o sangue fora, pegar o resto. Subir a tocha agora. Vamos pôr ela em 100. Vão tirar esse Deboeuf aqui. Não, a gente não tem o item pra isso, então vambora. Última batata. Pior batalha possível. Surpreendemos eles pelo menos. Então vamos lá. Colocar o Feitiço da Vulnerabilidade lá atrás. Quando você tá jogando isso aqui no nível 6, se você pôr esse Feitiço da Vulnerabilidade, se o inimigo for muito perigoso, usa o biscoito pra aumentar o dano da investida do cão, que você consegue dar um shot nele de qualquer maneira. Beleza, aqui agora. Vamos dar a guarde no Ocultista, padrãozão. Vamos vir e bater nesse lixo. Pegou crítico, ótimo. Depois o Bleed. Ó, morre pro Bleed, morre. Tá morta já, ótimo. Dodge OP. Dead. Nossa fileira traseira tá segura. Ok, opções aqui agora. Vamos usar o apito de alvo. Isso aí já vai tirar a proteção do cara da frente. O Ocultista estuna ele pra quebrar o guarde. Beleza. Que agora, vamos bater lá atrás, 4x7. Você, buffa a precisão e crítico. Dodge OP. Que agora, focar o carinha que tá com a marca, 9x14. Pode dar o crítico e dar um shot. Funciona às vezes. Aqui agora, vamos stunar ele, pra não levar o dano à toa. Tiozinho do Flagelo, 4x7. Se pegar o Bleed, tá morto. Tá morto. Agora é só alegria. Buffa a galera. Só pra passar o turno, tá? Tipo, não tinha vantagem nenhuma em fazer isso. Se ele não agir, quem agir primeiro mata. Flagellin. Um ciclozinho de 11. Dead GG. Beleza. Pegar o loot que dá pra pegar. A erva não tem por que a gente trazer ela pra casa. Continuar a aventura. Vamos abrir isso aqui com uma das chaves. Beleza. Pegar vocês. Vamos jogar fora a tocha. Jogar fora a pá. Pegar tudo. Vamos ver se a gente pegou a sala secreta. Não? Beleza. É só essa dungeon. Acabou. Faz fácil. Vamos ver se a gente estragou o nosso grupo agora tendo errado as contas, né? Que é uma possibilidade. Se, em verdade, há uma coisa assim. Foi até uma rãzinha boa, apesar de ser sendo rápida. E... Ninguém passou pro nível 3. Ótimo. Só que o filho da mãe aqui também não passou, porque eu errei a conta. Droga. Mas não tinha jeito, tá? Tipo, se eu trouxesse numa dungeon média, o Chucky teria passado. Então, a gente precisa arrumar outro grupo pra arrumar um cara emprestado, só pra subir ele ou literalmente fazer a dungeon com ele no nível 1 mesmo, tá? Tipo, não vai mudar muita coisa. Tranquilo, Gamma Corujão? É, o acertador era melhor. Matador de profanos é irrelevante. Isso aqui temos que tirar no turno e temos que tirar o tédio. Valeu a tentativa. Pelo menos a gente mostrou o grupo pra vocês, tá? Eu queria trazer esse grupo pra vocês verem como ele funciona, antes da hora de fazer isso. Um membro sanguíneo. Então, vamos lá. Foi curado da hemofilia. É, acreditem. Existe a cura pra hemofilia na Idade Média, tá? Na época moderna, não tem. Dois ainda foram curados da hemofilia. E um avestruz. Agora ele não tem mais medo de praia. Chegou, andou na balsa de Santos sem morrer. Tá? E o Mac, todo fodido, tá? Aprendeu a ter paciência na vida. Algo que o Mac precisa urgentemente aprender. O Mac, então, nem se fala. E agora ele é um menino forte. Andou fazendo academia. Viu aquele monte de homem malhado. Pegou no ferro. Delícia. Tá, vamos pensar aqui, então. Carruagem. A gente podia pegar esse Leper emprestado pra fazer o level up. Opções. Tem alguém aqui que tá precisando ser dispensado, que é nível 6? Dá até dó falar isso. É, não. Depois que a gente fizer o Barão, que a gente vai fazer isso, feio. Tem uma opção. Tive uma ideia. Vamos ver o que a gente pegou aqui na Carroça Nômade. A Locket da Abominação. 10 de dano, 3 de velocidade. Só que tira ponto de vida. Vale a pena. Vamos comprar. Talvez a gente use ela. Muito improvável, mas deixa. É uma Trinket ok. Beleza. Plano agora. Aqui é o plano. Qual é o plano, Vanguard? Tira você. Coloca você aqui atrás. Cadê o idiota? O id vem pra cá. Esse é o plano. É um plano bem ruim, diga-se de passagem. Só pra constar assim. Tá. Como que a gente vai executar esse plano? Primeiro, Matemática. Resolve level. Isso aqui vai dar 4 de XP pra eles. Tá garantido. Então, vamos fazer as contas pra ver se eu não tô fazendo besteira. Não dá certo. Ponto. Já morreu aqui. Tá. Porque o certo que eu deveria ter feito era, ao invés de ter feito a RAM que eu fiz antes, ter feito essa RAM aqui. Porque aí eu passava o id de nível, 4 pontos, jogava ele certinho onde precisava. Aqui atrás, teria jogado exatamente onde precisava e esses caras aqui iam ficar na borda pra passar de nível. Tá. Não dá pra fazer isso com esses caras. Opções. Beleza. Opções. Sempre tem. Vamos trazer esses dois aí e pegar mais alguém que possa se beneficiar disso. Que no caso aqui seria o Vanguard. Beleza. E você. Ok? Vamos fazer a Matemática da coisa. De novo, conferir 4 pontos. Então, aqui a gente pode pôr esses 4 pontos. 28, 29, 30. 31, 32. Pode numa boa. E aqui? Aqui com certeza, porque ele tá com menos XP do que lá. O id. É o que ele precisa pra passar de nível. E aqui atrás, tranquilo. 4 pontos. Ele não deve teleportar. Vamos conferir. Tá. XP dele vai ir pra 13. E pra passar pro nível 3, precisa de 14. Então, vai dar certinho. Deixa eu conferir de novo a conta, só pra não arrepender disso. 7, 8, 9, 10. Na verdade, não é 13. Eu já tava errando. 8, 9, 10, 11. Beleza. Tá certo. Então, a gente pode fazer isso aqui, sim. Então, vamos arrumar esse grupo. Desequipar as preciosidades, sim. Ordenar por raridade. E por ironia, a gente tá meio que fazendo o grupo do barão, não tá, não? É. A gente tá trazendo o grupo do barão. A única diferença aqui, o meu flagelante é nível baixo. Então, vamos lá. Tio Leper. Tio Leper, No Brainer, Caneta do Ancestral e Sinete do Ancestral, tá? Isso aqui é setup padrãozaço de Leper. Deixa ele extremamente forte. Aqui, mesma coisa. Selo do Mártir. Setup padrão dele. A gente ainda não tem um coração de carne. Então, vamos usar o Replacement, que é a Garrafa do Ancestral. O Eid, a gente já tem as duas trinkets que eu vou trazer pra fazer o barão, que é o Cristal da Pena e o Pandeiro Brilhante, No Brainer. E a Vestalzinha, a gente já tem também as duas trinkets dela, que é o Pergaminho Sagrado e a Cabecinha da Júnia. Opções. Se você quiser, tá? Ao invés de trazer o Pandeiro Brilhante, você pode trazer o Pergaminho do Ancestral. Ou, se você não quiser o Cristal da Pena, pode pôr o Pergaminho do Ancestral pra ele virar um super healer de estresse. Precisa, honestamente, não. Não acho que vale a pena, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar rapidinho o pessoal aqui no sanatório, que a gente vai fazer a Sanrão ainda hoje, tá? Então, vamos trazer o Limão, ver o que o Limão ainda tem de ruim. Febre Maculosa. Ele tem algum Crick negativo que precisa tirar? Plutomania. Precisa. Vamos tirar a Plutomania dele. Saca e rápido. Não acho que vale a pena. Cara, dá uma vontade de travar a Tático das Ruínas. E eu vou travar, porque 15 de dano nas Ruínas é muito bom pra um Vestal Rank 2. Beleza? Quem mais que a gente tem que trazer aqui? O Avestruz. Eu já falei que eu não vou tirar o Scorbuto, porque senão eu tiro a Raiva automático. O Mech Travesti. Tá certo. Você. Tá certo. Beleza. Então, vamos começar a trazer esse pessoal aqui pra limpar eles, tirar o Tédio. É meio relevante, mas vai. O Chucky. O que o Chucky pegou de ruim? Flagelante. É, não precisa tirar. Não tem por que fazer isso. Você. Noturno. Temos que tirar. Não. Não. É, não. Não vale a pena. Só trava. E o que mais que a gente tem que dar um look aqui? Vamos ver você. Como é que você tá? Vai. Você tá sem doença. É por isso. Não. Não. Aliás, eu tenho que ver se tem alguém com doença. Não. Joãozinho, senhor. Febre intermitente. O Comeback. Embrulho no Stone. Embrulho no Stone é o quê? É. Minha habilidade, por enquanto, acampando não é muito importante pra ele. Isso aqui é super importante. Então, vamos trazer o Joãozinho e colocar ele aqui pra levar umas injeções, beleza? Vamos fazer o level up da galera, que eu acho que não tem nenhum, mas só pra ter certeza. Todo mundo nível 4. Ele ainda tá com nível 2, tá certo? Vai ser carregado no modo full try hard. Inclusive, eu tô querendo mudar as trinkets do flagelante pra isso, mas acho que não vai precisar não. Uma outra opção que eu tinha também era na última RAM eu ter colocado uma das trinkets dele como isso daqui, o retrato do ancestral, tá? Dá certo também. Eu tinha duas opções que resolviam o problema, porque eu não tenho que fazer o que eu fiz, mas, né? Burro! É, tá. Vamos olhar se todo mundo tá com as skills no nível certo. Ele tá. Tá. Você. Você, eu preciso destravar essa skill aqui, que a gente talvez use ela. E essa skill aqui eu não vejo mais vantagem nela. Tá certo. O Naka. Vamos destravar ou aguentar, porque não custa nada fazer isso. Beleza. Skills de acampamento. Eu nem vou olhar pro lado disso, porque a RAM é curta. A gente já tá perdendo tempo demais. Skills que a gente vai trazer com ele. Não tem ninguém pra tirar a stealth. A RAM é nível médio. Então, adivinha. Exato. É serviço do Leper tirar o stealth com intimidar. Né? Por mais estranho que isso pareça. Aqui tá certo. O Eid tá certo. Vestal tá certo. Eu nem vou repassar as trinkets, que vocês já estão cansados de ver eu falar isso aqui. Vambora. Curta de Hermos. Deixa eu dar uma olhada aqui, que são os Curios de Hermos, pra eu não fazer besteira. Aliás, a Cremissão Corte. Hermos é isso aqui. Então, a gente pede erva medicinal, bandagem e antiveno. É isso. É isso mesmo. Então, ó. Erva medicinal tá aqui. Bandagem. Antiveneno. Comida. Um destaque de tocha. Três pás. Duas Holy Waters. Uma chave pra se pegar a coisa. Tá ótimo isso aí. Vambora. Pra não enrolar mais. Se ficou faltando o Curio, foi mal. Eu tô correndo. Com certeza eu devo ter esquecido de pegar a bandagem. Mas dá nada. A pressa é inimiga da perfeição. Fazer dois Dungeons no mesmo dia é foda. Corrupção has soado o céu. Eu esqueci as bandagens. Não esqueci. Não, esqueci. Não, esqueci. Não, não peguei. Beleza. Vambora. Vamos. Vamos arruinar essa malha. Já começamos com a luta boa. Surpreendemos eles, pelo menos. Então, vamos lá. Você cortar fora nelas. Crítico. OP. Aqui, vamos ver se a gente consegue mandá-la pro além. Chance 79% de acertar. 4x7. Pegou 5. Se pegar o Bleed. Pegou. Nossa, 8 de dano. Willie? Ah, tá porque você tacou os dois. Qual que é o Bleed dele? É quanto? 4. Tá, você tacou os dois mesmo. Só pra ter certeza absoluta. É aqui. Eu sei que ela é imune ao Stam, mas é só pra aumentar a luz, tá? Não tem outro motivo de eu trocar as luzes. Radiance. May we find victory. Que agora curtir o Leper. Só dá um picar. 9x18. Ela tá morta? Citocinese. Vai spawnar um Leper. Beleza? Que agora? Hum, o colher não vai ajudar. Vamos dar um Battle Ballard pra aumentar a precisão da galera. Inclusive, se você tiver Jester usando junto de Leper, você tem a opção de não pôr o anel de precisão no Leper. Eu não recomendo, tá? Não é uma boa ideia. Vamos bater lá atrás? Por quê, Vanguard? Ela acha que vocês já vão ver o porquê. Mais dois. O Limo. Delícia. Aquela limada na cara. Por causa disso aqui. Lavrar. Tá? 9x16 de dano. Quase fez o Double Kill. Beleza? Então larga. Deixa o Leper sendo feliz. E vai bater com os outros dois lá atrás. Essa aqui é a estratégia da bagaça. Vamos tirar um pouquinho de estresse do Flagellante. Continuar batendo lá atrás com ele. O Leper. Pode ser. Já destrói o corpo e puxa ele pro rank 2. Que agora não tem nada pra ela fazer. Bate lá atrás também. É, meu chá tá gelado. Eu tô tomando o mesmo copo de chá. Já tem quase duas horas. É pra quem não entendeu essa referência. Tá, gente? Há dois ou três episódios atrás. Eu falei que eu tava tomando chá. E... Ele tem resistência a Bleed. 57 dá pra riscar. E eu tipo... Eu gravo tudo junto. Os episódios do Darkest Dungeon da semana. Pra quem não entendeu é por isso. Bate lá. O legal do Flagellante... O pessoal tinha falado. Isso é verdade, tá? A skill do Flagellante vai tirando devagarinho a resistência a Bleed do alvo. Então o Flagellante e o Jester tem uma sinergia muito forte. Beleza, Rilindjari? Susturado. Susturado. E ele só dá o golpe diário. 9 é 16. Pegou 9. Claro, 16 matado. Matou lá atrás, pelo menos. Agora é lógico que ele vai sumonar um HAD. Porque é o que esses animais sempre fazem. Mesmo que ele erre, o golpe sumou no HAD. Então não adianta querer tancar no DOHAD. Não funciona. Tirar o resto do estresse do Flagellante. Esse grupo aqui é muito forte, tá? Tipo, ele tá na minha lista dos... Sei lá. Talvez os três grupos mais fortes do jogo inteiro. Pra qualquer coisa. Por isso que eu tô trazendo ele na Crimson Corte, lógico. Facinho. Pegar o loot. Pegar o loot. E sim, eu cliquei e não foi. O Dark Shining não entendi isso, tá? Às vezes você clica e a skill simplesmente se recusa aí. Porque, sei lá, ela tem daltonismo. Deixa eu olhar o que que é abrir isso. Porque eu sempre confundo se é chave ou pá. Tá? Isso é chave. Chave ou antiveneno. Quantas chaves a gente tem? Uma só. Então, usar o antiveneno. Eles vão ver o que tem atrás da porta número 1. Batalhazinha de estresse. Beleza? Aqui. Pankar uma das duas. Também é distressante. Estresse não é problema pra esse grupo. Todo grupo que tem Jester, o estresse é tipo... É os inimigos passando o turno, praticamente. Nossa, o Mermos pegou 24. Relaxa. Jester tira 18 por turno, tá? Então... Preocupa não. Toxinha. É... Vamos ver se a gente mata essa... Prostíbula aqui. É... Pegou o Bleed. Tá morta. O que é agora? Intimidar puxa pra frente o alvo ou não? Eu quase não uso essa skill. Marcar o alvo. Dano e prot não. Não puxa, então. Bateu ao E. Annihilatado. Annihilatado. É isso aí. Bater com a Vestal lá na de trás. Tá na hora que essa aqui morrer pro Bleed, a gente consegue bater nela. Jester não se importa com a sua puxada dos esquecidos. Vão tirar o estresse do flagelinho. Morre. O... A lua de morte. Inforçada. Inforçada. Era 4x7 o dano. Só bater de novo. 4x8. Tá morto. Deixar o Leper matar os corpos. Só por diversão. Repararam que o dano foi 12x15, né? Porque não precisava. Tirar o estresse dele. Por isso que eu passei o turno. Como eu disse, tanto faz os inimigos serem geradores de estresse ou não. Antes de ter um Jester. Sucesso. Só pegar. Vamos ver quem tem as melhores resistências aqui. 80-50. É. O Leper tem a pior resistência à Bleed do jogo inteiro. 40-75. 70-60. 70-70. É a Vestal a escolhida. Beleza. Ó. Fazia tempo que a gente não viu uma Zafira, hein? Uma Zafira. O guarda é Safira. Não é Zafira. O S é meu e eu falo ele com a pronúncia que eu quiser. O guarda, mas o S não é seu. Eu sei. Relaxa. Vocês entenderam. 6 e 17. É, são 6 e 17 da manhã, tá? Pra quem não entendeu. Hum. Gastar comida. Ainda tem um stack, né? Tem. Tem ali, tá. Ok. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Cadê? Se eu usar Holy Water, eu ganho um Quirk positivo garantido. Eu tenho duas Holy Waters. Quem se beneficiaria desse Quirk? Ele é um cara que se beneficiaria. Vamos lá. Vamos ver o que a gente ganhou. Perito em armaduras. Olha, eu juro pela alma do meu pai. Eu falei, vai vir perito em armaduras. Eu pensei. Caralho, cara. Jogo, para de ler minha mente. Isso não faz bem. É, tá. Pra ele ainda tem alguma utilidade, mas... Eu preferia não ter pego o Quirk nenhum. É, de novo. Eu faço só por demonstração. Normalmente eu passo batido. Mas sempre tem algo ruim. Tá. É, luta fácil. Opções. Bater sempre no Humanoide, porque ele tem menos resistência. A Bleed. Mas resistiu do mesmo jeito, porque é F*** My Life. Beto Beller de aumentar a precisão e o crítico de todo mundo. Inspiração e mudança. Vamos dar um stun nesse animal aqui. Os dois de trás vão marcar alguém. É quase garantido. Lavrar. Lavrar leva ele para o além? Não. Então, picar. 14 a 27. Continua o escorre. Destrua eles para o lado. Eles sempre fazem isso para o meu time. Eles marcaram o mesmo alvo e é exatamente o alvo que eu queria que eles marcassem. Então, tá tudo certo. Beleza? É, aqui. Vamos acolher. Começar a fazer dano nos dois. O Jester é muito bom contra esses inimigos. Batendo de trás. Começar a estacar a Bleed neles. Para de resistir, seus arrombados. Para de resistir. Aqui eu tenho a opção de tirar o cadáver e puxar para frente. Não é uma opção boa. Bate com o Lepre. Você não quer que esses dois caras aqui fiquem no Rank 2. Porque eles sempre vão usar a nuvem de escape. Acho que é isso que é a tradução. Escape Cloud. Para quem está com o jogo em inglês. E, é. Eu treino com o jogo em inglês. Porque os vídeos estão todos em inglês. Então, tipo, toda a informação desse jogo está em inglês. É, aí é o seguinte. O... Doença debilitante. Continua com um bom trabalho. Então, tipo, eu tento não trazer. Porque aqui eu tenho uma chance de, em vez deles usarem Chuva da Peste, eles usarem Marcar Presa, que não faz nada. Ah, é. Vamos estacar as doenças. De novo. Pegou um crítico lá atrás. Está morto no turno dele. O que significa que a gente pode passar o turno dele para dar uma restauraçãozinha aqui. Beleza. Ainda pegou o sangramento dele mesmo, que por incrível pareça algo bom. 7 a 13. Pegou 13. Deixou ele com de vida, claro. O Bleed mata. Vestal. Bater lá atrás. Já se curar no processo. Outra Chuva de Peste. Filha da Peste. Ela resistiu, pelo menos. O grande é a arma que corta em sua própria. Está morto? Agora é um dos pontos fracos desse grupo, tá? Vocês viram que deu crítico o healing, tá? Eu tinha perguntado isso há muito tempo atrás. Sim, pode dar crítico, porque não sabia. Vamos só dar um cortar fora nele. Um dos pontos fracos desse grupo é que o único stun que você tem é o de Vestal. E é um stun bem fraquinho, tá? Vamos healar de novo o Jester. Colocou um segundo Bleed nele. Esse Bleed dói bastante, tá? Mas é bom isso. Confidência surge quando o inimigo se cumpre. Pegar o loot. Continuar a Dungeon. Vamos ver o que isso daí dá pra gente. De novo. Tem chance de pegar estresse. Eu tô meio ganancioso. Vamos pôr você pra fazer isso. Deu certo. Nossa, foi uma coisa pra caramba. Quem quiser ler, é só pausar o vídeo. Pegar você. Vocês. Quanto que tá esse healing aqui? Ele vai recuperar 6 de vida. Então podemos gastar as comidas com ele. Pegar você. Você. A pá. Isso aí fica pra trás. E... Beleza? A gente acabou a Dungeon na segunda sala. Ok, né? Obrigado, jogo. Se vocês tiverem com pressa pra zerar o jogo, tá? Aceita. Hum, você é erva medicinal? Uh, 12 comidas. Estalzinha. Eu ouvi falar que você tá com fome. Tio flagelo. Só pra não jogar as comidas fora. Aqui, talvez, ainda caiba mais duas. Kobe. E, beleza, as outras duas vão pro lixo. Tochinha. Chama. Feio. Antes de ver. Beleza. Essas comidas não dá pra gente fazer nada com elas. Bandagem, vocês. Comida vem porque sobrou espaço. Desarmar trap geralmente é o Jesse. Ele mesmo. E mesmo que a chance dele fosse um pouquinho mais baixa, vale a pena, porque ele é quem menos leva estresse, tá? Se a tocha tiver acima de 75, o pandeiro brilhante dá resistência a estresse pro Jesse. Que faz com que ela seja a melhor trinquete anti-estresse do jogo, por ironia. A gente não tem o curio. Vamos ver o que que dá. Se você usar sem nada, você tem 25% de chance de blight. Vamos ver quem tem a maior resistência a veneno. Resistência dele, 80, 70, 70, 40. Então, é o Leper. Vamos abrir com ele. Vem um lootzinho bom. Espaço pra Gold. Jogar as camisas fora. Pegar o Gold. Batalha. Batalha sossegada, como todas elas vão ser. Tá, aqui. Cortar fora na vaguia lá atrás. Você. Pode ser um Lavrar. O Lavrar, se você não quer focar dano... É, voltamos, voltamos. Tá. Em defesa da AMD dessa vez, fui eu que chutei o cabo da televisão. Ou da tela, no caso, né? Smart TV. E isso desliga ela. Quando ela desliga, exato, da crash no driver da placa de vídeo. Porque a AMD é uma bosta. Mas vambora. Vocês não perderam nada, tá? Tipo... Vambora. Sim, eu vou prender esse cabo em outro lugar pra não acontecer mais isso. Voltando, healing diário. Pegou uma peste negra. A formação está romântica. Mantenha a ofensiva. Outra peste. Delícia. Opções. Como é que tá os estresses? 3, 5, 2. Vamos começar a tirar o estresse do grupo um pouco. Vamos deixar pra fazer isso na última batalha. Batalha. Eu nem sei se essa é a última batalha. Vamos dar um healing nele. Que ele tá com muito veneno acumulado. Até o HP dele é baixo ainda. Então... Vamos puxar a sorte não. Porque a função dele aqui não é ser healer. Ele tá aqui pra ser carregado, não carregar. Pancar o de trás. Que aí o jester pode começar a focar nele também. Eu vou batendo da frente com o Leper. Porque o jester não pode acertar o de trás. Só por backup. Crítico de ondas. Que delícia. Beleza? Tirar o estresse dele. Uma coisa boa do Flagellante também é que ele não leva Death's Door, tá? Vamos curar o nosso Flagellante. Delícia. Tá, esse healing aí em percentual de HP. É mais uma coisa que faz o Flagellante ser ridiculamente quebrado. O Flagellante, eu só não critico a Red Hook por ele, porque ele é personagem gratuito. Tá onde eu sei. Ou não. Não, ele é da Crimson Corte. É, na verdade eu devia criticar. Tá, deixa eu falar. Pelo menos a Crimson Corte vale o que custa. Ao contrário da DLC da Shieldbreaker. É, porque o Flagellante é muito quebrado, tá? Ele é o personagem mais OP do jogo inteiro. Por muito. Não é à toa que você só pode pôr um no grupo. Tá, é a limitação. Então assim, apesar de ele ser OP, tem essa limitação de só um por grupo. Dá pra dar um desconto por isso. Mas assim, meio que acaba que todo grupo OP do jogo tem um Flagellante. Mas é, né? Deixa pra lá. Vamos roubar esse Blight aqui do Lepid. E aumentar a proteção dele. Agora os dois vão vir com o pau na mão em cima dele. Só que ele não se importa, porque a proteção dele foi lá pro caramba. Dá um Awe. Beleza? Não matou de trás, que era o que eu queria. Agora a gente dá um healing focado com a Vestal. Vamos tirar o estresse do próprio Jesse. Do E. Do E. Do E. Adorei esse nome. O cara foi muito bom isso. É, Vestalzinha, pode dar um healing diário. Agora é só mandar pro além. Eu não vou nem me dar o trabalho de trocar a skill, porque essa matava de qualquer jeito. Pegar o loot. Tá, arrumar espaço pra isso. A gente não pode jogar as passas fora. Pensando. Podemos jogar isso aqui fora. Fivela do Guardião. Eu nunca vou usar essa trinket nessa altura do jogo. E... Acho que a citrina vale mais gold que ela. Alguém me corrija se eu estiver errado. Sala vazia. Não pegamos scout. Só ele não cair numa armadilha que tá tudo certo. Usar as ervinhas medicinais. Vou comido. Ótimo. Para uma tarefa bem fechada. Vou dar quatro pra ele. O que sobrou aqui na frente. O resto é lixo, eu acho. Certo? Certo. Só pra ter certeza. Tochinha. Usar bandagem. Mais gold? More gold? Hum... Opções. Jogar isso aqui fora. Dá na mesma. E a chance é que eu vou pegar mais gold do que outra citrina. Collector! Saudades de você. Eu queria o Chambler, mas você serve. E me fez merciless. Ballard. Sentiu sua falta, Collector. Quanto tempo que você não aparece já nos meus vídeos. É... Deixa eu ver se tal. Deixa eu ver se tal. Você tem o poder de stunar ele? Tem. Na verdade tem. Tem 30% de chance. Vamos arriscar. Vai que pega. É. Resistiu. Normal. Mesmo chamado da coleção. Sempre no primeiro turno ele dá isso. E a gente pegou. Ó, um de cada. Devia ser scriptado pra ele spawnar sempre um de cada. Eu acho que ia ser mais legal. Hum... Tá. Vamos fazer um colher nos dois aqui atrás. Mastelamente executado. Hum... Opções. Bater no Dismas. Beleza. Mostrar a coleção. Estresse pra galera toda. Estranho. Eu achava que todo mundo levava estresse com a chamada coleção. Será que o flogelante é imune ou é chance de dar estresse? Question mark. É... Lavrar? Pode ser. É... Eu tava na expectativa que matasse ela, mas não rolou. O que significa? Julgamento nela. Impressa essa vantagem. Dê-lhes um quarto. Esse grupo aqui lida bem mal com o Collector, tá? Tipo... Tem extrema dificuldade em acertar o Rank 4. Essa galera aqui. É o defeito desse grupo é esse. É por isso que eu não acho ele o mais quebrado do jogo. É... Aqui agora. Vamos dar um cortar fora. Focar o Collector sempre que possível é uma vantagem. Vamos aproveitar que ele tá no Rank 3 e fazer isso antes que ele comece a dar dreno de vida em todo mundo. Caçado. Caçado. OP. É isso aí, idiota. Por isso que eu gosto de você tanto. Ah... Opções. Vamos dar... Tentar dar um stun aqui. Ah, tá achando isso ok de acertar. Desistiu. Não tem problema. É, ó. Repararam que o Flaginante não leva o hit de estresse. É isso aí. Os dois estão mortos. Beleza. Vamos tirar estresse... Do Lepr. Impersonificada a mim. Combina. O pessoal me acha meio leproso mesmo. AqueleType. Aquele crítico deles. Isso aqui só ele sabe fazer. Era para ele ser carregado, ele é que tá carregando, né? Pôo desse mundo. O poder chamado da coleção. Não foi uma ideia inteligente dele. Aqui eu vou dar um ataque focado em picar no Dismas. Ver se a gente dá um shot nele. É 14 a 27 o dano. Pegou dano mínimo. Acontece. Vamos bater lá no Collector. 4 a 8. Pegou 4. Dano mínimo de novo. Um momento de abenço... Se tivesse pegado o dano máximo, ele tava morto. Dá o colher. Os dois resistiram ao bleed. A resistência deles de bleed é baixinha. Bater aqui na frente. Pega o bleed. Obrigado, tá morto. Isso aí, dá guarde mesmo no cara morto. Como é que era o nome dele? Varistan. Dead. Sério que eu li outro chamado da coleção. Eu vi essa zoeira, hein, colega. Tá. Bate de novo. 16, tá melhorando. Fez 2 a mais de dano essa vez. Ela bate lá atrás, 4 a 8. Fez o 4. Deixou ele com 8 de vida. Se ela não rilar ele antes dele agir, ele tá morto. Então, daniar ele aqui. Eu devia ter tirado o estresse dele. Foi um pouquinho misplay. Beleza, ela deu o healing no Dismas. O Odd Collector tá dead. Depende do que ele fizer, ele tá morto. Misplay, hein. Eu vi isso, hein, Júnior. Por isso que você perdeu a cabeça. Pegou um bleedzinho ali. Não esquenta. Vamos roubar esse bleed. Beleza. Como a coleção ghoulesha escatere, os ratos preparam para fechar. O que é agora? Dano de área. Pegou um bleed. Mais ótimo ainda. Eu podia tirar o estresse, mas eu vou atacar os dois logo. Porque é só 4 de estresse. Honestamente, não vale muito a pena tirar. Tá. É, opções. 3 de dano. 3 de vida tá morto. 6 tá morta também. Então, se cura. Não pode. Vai nela. Dodge, OP. Eu não tinha muito o que fazer com ele ali. Ainda depende do que eu fizesse, não ia fazer o tipo de dano. Na verdade, eu podia ter posto um healing over time na Vestal. Era um play mais certo. Mas já foi. Eu vou dar um away aqui. Bom, vai matar de qualquer jeito. Então, tanto faz. Obliteratado. Mesmo ganhamos um trapezoedro pelo nosso esforço. Uma vitória triplante. Mas uma vitória, não é menos. Vamos usar a bandagem. Vai, pode ser. Jogar a bandagem fora. Pegar o trapezoedro. Bora. Eu não tenho muita esperança de que o Chambler vai aparecer nesse corredorzinho. Só porque eu falei se ele vai aparecer. Fica vendo. Mapa. Usar a última pá. Ainda bem que eu não joguei a pá fora. Eu tava com pressentimento. Tochinha. Batalha de corredor. Surpreenderam a gente. Pensando. Tá. Vamos focar ela. Fez o dano máximo. Era 5x8. Beleza. Ah, não era pra você ter esquivado, rapaz. Vamos esquecer de ajudar a gente. O bar. Foi stress no grupo todo. O horror. O horror. É... Opções. Pensando. A melhor opção aqui é dar um healing nela. Você. Só tem a opção de mover um pra frente. Que é a única coisa que o Leper vai fazer. O Leper é o único personagem que não pode mover pra trás no jogo. Ela. Move um pra trás. Já põe o Leper no lugar dele. O flagelante vai ter que mover pra frente. O Jester. Vamos bater nela outra vez. está morta. Beleza. Já estabilizou um pouco a luta, é isso? Tiozinho do flagelo. Hum... Vamos mover ele. Colocar ele aqui. O Jester vai provavelmente ficar o resto da luta tirando o estresse mesmo. Para de porra. O Rorimis, seu arrombado. Já foi a tocha, já. É healing diário? Não sei nem por que eu dei esse healing. Eu devia estar batendo nele. Me expliquei. Por que, Vanguard? Porque não tanto faz o HP que o pessoal vai sair. A dungeon já acabou. Essa aqui é a última luta. E como que eu sei que não tem luta aqui? A gente já completou a dungeon. Então essa sala está vazia. Não foi um play certo ali não que eu fiz. Beleza? Tirar o estresse daqui da frente. Você bate nele. Praticamente zeramos a resistência a bleed dele com isso. Ele tem 40 só. Gol é super fraquinho contra o bleed. Ah, levamos um stun. A visão. O final aproxima. Onde o campeão cumprido cai. Tá, vamos pegar o loot que der aqui. Já vamos jogar fora as tochas que não serve para mais nada. Desculpa, me explique. Vamos jogar fora você. Eu acho que a pá vale menos. Mas eu não tenho certeza. E vamos encerrar a missão por aqui que eu andar com eles com horror só vai pôr mais estresse do que precisa. Então não tem por que continuar. Não tem por que continuar. Mas um que deve ser lutado. Beleza? É, pegamos bastante ouro já alguma coisa. Ali é a única... Beleza? Todo mundo nível 4 ele nível 2 e deu certo o plano. A única vantagem que tinha ali de eu fazer é que eu podia pegar o scouting da sala secreta. Mas, de novo, a chance é muito baixa disso acontecer. Não vale a pena. Três de críticos pode vir dar baixa de 50. Isso aqui não é ruim não. Ok. No mermegência a chance dela de dar um healing crítico é maior. e agora que eu percebi que a tela de captura estava um pouquinho fora. Desculpa a barra branca que ficou aqui, tá, gente? Na segunda metade do episódio. Eu não percebi que o jogo abriu no lugar errado. Foi mal. Vocês vão ter que arcar com isso que não tem como eu corrigir isso na edição, eu acho. Eu vou tentar, mas se não der, desculpa. É, tá. Joãozinho Senhor agora não tem mais febre intermitente, a febre dele é permanente. Não, tô brincando. E você, você não tá mais entediado, parou de ver meus vídeos, foi ver vídeo do Pio Deu Pai, do Felipe Neto, sei lá, perdeu o TED. Faz sentido, só que não. Você agora parou de ficar a noite inteira acordado, não tá igual eu gravando às 6h41 da manhã. Só porque eu tô falando muito isso nesse episódio, gente, é porque eu tô preparando o detonado do Fallout 4, a Season 2, vem no Natal, é certeza já, agora eu posso prometer pra vocês. E o Fallout 4 é embaçado, tá. Eu adoro o jogo, é muito bom, mas vocês não têm ideia o quão difícil é fazer um detonado de Fallout. Até o Major Slack, que é o melhor detonado do YouTube, Hands Down, tá, o cara é muito bom no que ele faz. Ele fez muita coisa errada no detonado dele do Fallout 4. Então, se o cara que é o melhor do YouTube fez coisa errada, imagina o pobre coitado aqui o quanto eu vou errar, tá, faz um ano que eu tô estudando o jogo, fazendo anotação pra trazer o detonado. Mas, chega de Ramble do Fallout 4. Natal tem episódio. É, o que mais? O Limão agora não é mais maluco por dinheiro. Coitado do Limão, virou comunista, vai passar fome logo, logo. E, ele travou o tático das ruínas. É, Limão, esperava mais de você. Beleza, vamos ver o que a gente pegou aqui na carruagem. É, nada que eu queira. Vamos ver o que veio de trinquete. É, você, 12 de esquiva em troca de 15 de dano. Desculpa, mas tem trinquete que faz isso muito melhor. Por exemplo, Vanguard, por exemplo, a trinquete ancestral, 15 de esquiva com penalidade só de estresse. Por exemplo, você, capa da camuflagem, 15 de esquiva com a única penalidade sendo stun. Se você tá esquivando, foda-se, a resistência é stun. Tá, então, é uma das trinquetes, principalmente por ela ser azul, muito lixo. Não é ruim, ela é lixo total. Não usem essa skill, essa trinquete, não vale a pena. É, tá, vamos setupar aqui o próximo dungeon. Beleza, essa galera aqui tá tudo certinho, eu não conheço essa trinquete, quem que é? Ah, é do Leper, por isso. 15 de proteção, 15 de ponto de vista, 10 de resistência a golpe fatal, 15 de precisão, esse ponto de vida acima de 60, não é ruim não, tem que ver a outra trinquete dele, mas duvido que é tão bom quanto o combo que eu faço. proteção e ponto de vida para a Leper é meio descartável, por mais idiota que se pareça para vocês. Então, vamos ver aqui. Não? Hum, não também? Hum, não mesmo. Opções? Próximos vai, a gente já tem o quanto se precisa. Já temos. Essa aqui é a trinquete do Round Master, tá? Eu honestamente não acho essa trinquete boa, mas essa trinquete, ela era muito boa antes da Red Hook destruir essa skill aqui dele, tá? Essa skill, antigamente, ela punha 3 ou 4 pontos de sangramento, ou, e a resistência, aliás, o quanto ela diminuía o mod de dano era 75 ou 80, não 90. Então, por ela ser muito quebrada, essa skill, ela foi muito nerfada, é que nem o empalar da Shield Breaker, eu não duvido que aquela skill vai ser nerfada em breve, porque ela é muito quebrada, tá? Então, a perturbação do cão não era quebrada, principalmente porque você podia usar o biscoitinho, e além de você fazer muito dano, mesmo com 80% de redução, você ainda põe um bleed muito forte, e o bleed era nos 4 alvos, era por isso que era bom. Se o sangramento dessa skill fosse 3 pontos por 3 rounds, e não 2, eu falava que ela ainda era boa, mas 2 foi um nerf pesado demais, e o único motivo de você usar essa trinquete aqui, era por causa disso, porque a investida do cão, que é a skill principal de dano dele hoje, o bleed dela é secundário, o que faz muito dano nela é o dano base mesmo, que é o dano versus fera, 100% contra dano marcado, e então essa trinquete se resume a 15% de dano, um buff placebo, e uma penalidade muito pesada, que é 50 de cura recebida, então ela perdeu o lugar dela no jogo, tá? Nessatamente não vale mais a pena. Trinquete lixo, isso aqui é pra melee, não é? É, exatamente. Isso daqui você vai usar no bandido, se o bandido estiver usando o Se Sangrar, que é essa skill aqui, V aberta, desculpa, falei errado, Open Vem. V aberta é uma skill boa, tá? Porque tira resistência a sangramento, tem sinergia com um monte de personagens, tipo o flagelante, por exemplo, mas honestamente, o que você geralmente faz é avanço do duelista e tiro de perto, avanço do duelista e tiro de perto, você fica ciclando isso. O V aberta, ele tem sinergia com o Corte Cruel. Não é onde está a força do Highwayman, tá? Mas é uma trinquete boa, beleza? Não é ruim não, é boa. Só que eu não acho que ela está nos top 10% aí. Aqui não, aqui não, a gente já olhou, o que mais? É, não tem opção. Vamos pegar o tamborinho ou a trinquete. Essa trinquete é inútil, tá? A coleira da eternidade. Por que que ela é inútil, Vanguard? Pelo simples fato que tem cap de resistência a golpe fatal. Você nunca vai usar essa trinquete se você já tiver o selo do Marte. Cadê meu flagelante? Se você já tiver o selo do Marte, não tem por que usar aquela trinquete. O selo do Marte dá o quê? Ele dá 12% de resistência a golpe fatal e mais um monte de bônus. Isso daqui dá só 10, tá certo? Então não tem por que, pô, é uma trinquete que assim, se eu usar ela, se você não tiver o selo do Marte, é burrice por essa trinquete. Ela é muito fraquinha. Se não tivesse cap de resistência a golpe fatal, que eu não sei por que os devs fariam porque é muita burrice, o flagelante literalmente solaria as dungeons se não tivesse o cap. Tipo, é gimmick. Essa trinquete aqui é gimmick, tá? Não tem uso nenhum no jogo ela. Então, vamos fazer isso aqui porque às vezes eu acho algum uso maluco pro tamborim. Então, ordenar por nível, vamos trazer o nosso grupinho aqui, o limão, como sempre. o Mectraveco, o avestruz seduzente e o nosso cruzado da última cruzada. Organizar o grupo aqui. E beleza, a gente já tá meio que completando já todo mundo nível 6, tá gente? Então assim, essa semana a gente vai acabar de chegar a esses caras aqui, pelo menos no nível 5, pelo jeito. O personagem do nível 2 já tá todo mundo certinho, os personagens do nível 4 tá todo mundo certinho, só falta carregar o Thiago, mas o Thiago vai ser carregado por um grupo de nível 6, uma dungeon nível alto aí, e aí é farmar as trinkets, o que implica que seria muito bom se o Chambler aparecesse agora, porque fazer o Chambler com o personagem nível 6, geralmente os personagens níveis 6 morrem. Então o que eu vou fazer? Se por acaso a gente não conseguir pegar todas as trinkets que eu preciso, ainda tem uma listinha bem grande aqui de trinkets que estão faltando, tá? Inclusive o do Chambler. Eu vou começar a fazer semana que vem um grupo com dois Manette Charms, uma Vestal e alguma outra coisa, seja ele um Round Master ou um Jester, eu não sei ainda o que eu vou fazer. E vamos começar a caçar o Chambler, até o Chambler aparecer, até pegar a trinket dele no nível difícil. E a gente vai começar a fazer as dungeons, tipo essa daqui que sempre dão uma trinket, até aparecer as que estão faltando, porque o que está faltando é o Pergaminho do Ancestral, o Caldeirão do Ocultista e eu acho que só, tá? Eu tenho que olhar nas minhas anotações aqui, eu faço a mínima ideia onde está, porque está na parte do Fallout 4. Então vamos ver. Mas o que a gente vai fazer amanhã é essa ranking de ruínas com esse grupinho, beleza? Obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado do episódio extra grande hoje, foi mal ter ficado a barrinha branca aqui embaixo se é que ela vai aparecer na edição, e aquele abraço, galera. E aí 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 E aí